Música Muito bem, são 11 horas e 22 minutos na capital amazonense A partir de agora, convoque todo mundo que está aí do seu lado O seu vizinho, chame a sua mãe que está na cozinha Fazendo aquele arroz especial para daqui a pouco Aquele baião meladinho para comer com jaraqui frito, uma delícia Convoque enfim todo mundo porque o programa da comunidade já está começando Ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para você Que gosta especialmente de um jaraqui frito Aí em Tefé e assiste a gente pelo canal 28 Em Parintins é o canal 22 e eu sei que lá no bairro Santa Rita O pessoal gosta daquele mapará assado, ô delícia Ah, Ricardinho, tu não conhece, Ricardinho Por isso que tu não assovia Vou mandar um abraço especial para quem nos acompanha no bairro Palmares Também em Parintins A audiência certa é o canal 22, é o SBT E a TV em Tempo é o programa agora Também assistido e prestigiado por quem está aqui pertinho da gente No Cacau Pereira, grande distrito de Iranduba Alô Cacau, aquele abraço muito especial da equipe do programa da comunidade Você que está aí com a gente também ligado em todas as comunidades rurais Vou dizer uma coisa Tem muita comunidade rural nesse momento que a TV está ligada A panela está no fogo Mas já tem gente almoçando principalmente quando é feijão Olha, Ricardinho, vou te falar uma coisa Quando é feijão, meu amigo Tem gente que já encara aquele caldo antes do almoço Que é para dar aquela rebatida especial Quem faz isso é o meu amigo Cristiano Loureiro O homem das três mulheres Ele gosta do caldo de feijão que é para dar força Como diz no interior, para dar sustância para o caboclo aguentar a batalha E é com essa força que a gente começa essa edição do agora 11 horas e 23 minutos Para você que está na Zona Norte, você que está na Zona Sul Você que está lá na Compensa, Zona Oeste Você que está, meu amigo Lá no Jorge Teixeira, na Zona Leste Obrigado pela audiência Confira comigo agora os destaques de hoje do Jornal da Comunidade O Agora Impresso Edição 899 Aqui na minha mão e no detalhe Nessa câmera aqui, a câmera 1 Mostra aí, companheiro Isso, meu amigo Isso mesmo Você está aí mostrando em detalhes a edição de 899 do Agora Impresso Só o que interessa por apenas 25 centavos Que traz hoje em destaque o caderno da Dona Fifi Um encarte especial do Agora Impresso Que traz todas as fofocas das telenovelas de todo o Brasil Olha, você que é antenado, quem é noveleiro Certamente não pode perder Mas além, é claro, de tudo isso O Agora Impresso traz sempre para você A semana premiada Grande promoção Semanas premiadas Que traz sempre para você uma oportunidade De trocar uma geladeira Ou fogão, armário de cozinha E até uma motocicleta Você já deve ter visto por aí, né? Solta o VT da Tatiana Sobreira Para a gente conferir os detalhes Começou mais uma grande promoção com o apoio do Agora Semanas premiadas Seja criativa e concorra a um super prêmio toda semana Tem armário de cozinha, fogão, geladeira, moto e muito mais Para participar é facinho, facinho Recorte o cupom vindo junto com o seu jornal Agora Preencha com seus dados e responda a pergunta da semana A resposta mais criativa leva o prêmio Participe! Toda semana tem um prêmio diferente Semanas premiadas Uma promoção com o apoio do Agora Fique ligado nessa promoção Você já sabe qual que é a frase Ontem eu falei aqui, né? Qual seria o projeto que você faria Caso fosse eleito governador do estado do Amazonas A primeira mudança Está bem aqui Mostra aqui no encarte de novo Mostra aqui o detalhe do cupom Fácil de recortar Esse aqui eu não sei como ainda não recortaram Porque o Carlinhos não viu Mostra aí Detalhezinho para você que está em casa 11 horas 26 minutos Está bem aqui no meio da câmera Esse é o cupom Vem cá Anderson Tavares O baixinho Pega aqui que a edição de hoje do Agora Impresso é sua Fez aniversário ontem Já está preparando o carneiro Abre aí Carlinhos Está preparando o carneiro para domingo, não é? Convidou o diretor Ivan Nascimento Ele gosta de carneiro Como é que vai ser? Peguizado, assado Peguizado, assado Churrasquinho também Mas esse é carneiro de verdade Não é o carneirinho Não se preocupem Está tudo pronto lá? Quem é que vai preparar? Rapaz, o Roupa tem um cara para fazer Para matar e fazer o prato para a gente lá É mesmo, vai ter de tudo Até a buchada Parabéns meu amigo Receba aqui o abraço hoje Ao vivo e especial de toda a equipe do programa agora Pelo seu aniversário Está fazendo o que? 15 aninhos, né? 12 anos É Percebi que está diminuindo Obrigado, 11 horas, 26 minutos Você que está ligado com a gente Mostra logo aí, Cristiano Mostra logo aí, rapaz Fica aí, botando só no telão aqui Para a gente ver Bota aí para o telespectador de casa também Fica nesse negócio aí Depois vocês ficam reclamando, né? Depois, depois 11h27 Não quer falar sério Vou falar sério 8177-296 O WhatsApp do agora Você envia sua fotografia O que é, diretor? O que é, diretor? Não quero nem falar nesse assunto, diretor Não quero nem falar nesse assunto 8177-296 O WhatsApp do programa da comunidade Envie sua foto Seu flagrante Seu vídeo Envie a sua sugestão de reportagens Envie também aquela foto especial Onde você está acompanhando o programa agora Ontem tinha gente acompanhando agora no carro No trabalho, na cozinha Quero ver onde você está acompanhando agora É só mandar a foto que a gente exibe aqui Quero também lembrar os números que ligam você A nossa equipe de produção 3307-3951 E 3307-3952 Você liga, denuncia e participa Ao vivo com a gente Vamos aos destaques de hoje Do programa da comunidade Começamos com assalto a condomínio Em menos de dois dias Polícia registra mais um caso na Zona Oeste Homens armados entram em condomínio de luxo E tentam assaltar casas A polícia ainda não tem pista dos bandidos O programa também traz hoje incêndio no centro da Catau Banca de revista pega fogo E polícia investiga a ação criminosa no centro da Catau Também vamos mostrar congestionamento na Zona Oeste Caminhão carregado de areia tomba E deixa trânsito lento Nas proximidades da Ponte Rio Negro E ainda desrespeito Mulher fica ferida Depois de ser arrastada por ônibus No terminal da Constantino Neri As imoagens mostram pra você que nos acompanha O trabalho do SAMU Pra fazer o resgate Dessa passageira que ficou presa no coletivo Ela foi arrastada pelo motorista Direto da comunidade Você vai acompanhar também as informações Do telespectador que liga Participa e faz a denúncia No programa que tem a sua cara E que é feito para a sua comunidade Por isso fique ligado e avise todo mundo Porque o Agora já está no ar 11 horas 33 minutos Com as imagens do Natan nessa câmera aqui E do seu Carlinhos nesta outra Nós já estamos de volta com o programa agora O programa da comunidade Sempre conectado naquilo que acontece Aí no seu bairro e também no seu município Vamos com informações da zona leste da capital É pra lá que nós vamos com esta câmera E a Tatiana Sobreira traz pra gente A denúncia da população Olá Tatiana Bom dia Amaral Bom dia você que é telespectador do programa Agora sim Amaral A gente está aqui na zona leste Precisamente no Nova Vitória Aqui na famosa pista da raquete Aparentemente depois de ter sido recapeada E algumas ruas aqui dessa região Dessa área Está tudo bem né? Mas não A denúncia vem da 3 de julho Uma rua próxima aqui Que começa por esse bueiro Este bueiro Que vem aqui ao longo Amaral Afeta a vida De mais de 15 famílias Que são moradoras Lá de baixo Desde quando começou a surgir esse bairro De quando surgiu o bairro Mas daqui a pouco Nós retornaremos diretamente Daqui da zona leste pra vocês Pra contar o dia a dia dessas pessoas Amaral Retorno contigo Obrigado Tatiana Sobreira Situação complicada Zona leste da Catau A denúncia de moradores Que ligam e participam Do programa da comunidade Me dá as imagens na tela Imagens do Nova Vitória Ainda nesta edição Você vai cumprir todos os detalhes Mostra o bueiro pra mim aí Cristiano Loureiro Imagem frisada mesmo Eu quero falar pro nosso telespectador O que ele vai acompanhar Ainda nesta edição Tatiana Sobreira Foi até esse local Depois que a nossa equipe Recebeu denúncias É um problema sério De infraestrutura Você que conhece o Nova Vitória Sabe que começou De uma invasão Hoje é bairro E um bairro Que depende ainda De muitos trabalhos De infraestrutura Pra vida De quem mora aqui Melhorar Mas tem muita coisa Pra fazer E hoje nós vamos mostrar Um pouco Do que precisa melhorar 11 horas 35 minutos Vamos falar de trânsito Um caminhão carregado De barro Tombou nas proximidades Da ponte Rio Negro Quero só a imagem Do caminhão Tombado Prepara pra mim A imagem do caminhão Tombado Tá aqui na tela Do programa agora Pra você acompanhar Foi logo no início Da manhã Ainda tá um pouco escuro Ainda é madrugada E esse caminhão Tombou ali Nas proximidades Da ponte Rio Negro Isso precisa ser investigado Há quem diga Que ele foi fechado Há quem diga Que não foi culpa Do motorista Só que dificilmente Um caminhão Que não está Em alta velocidade Vai tombar Assim Desse jeito Quem vai trazer pra gente Os detalhes aqui Na tela do agora É o repórter Luciano Martins Coloca na tela o Luciano Olá Amaral É isso mesmo Mais um acidente Na capital do estado Do Amazonas Dessa vez com uma caçamba Que vinha carregado Ela vinha no sentido Da ponte Rio Negro Para ter acesso aqui Na avenida Brasil O trânsito ficou Bastante complicado Mas os homens Do Manaus Trans Estiveram aqui Orientando os motoristas Ainda de acordo Com o dono Da caçamba Que não quis gravar A entrevista O motorista da caçamba Ele foi fechado Por um outro veículo Ele perdeu o controle E tombou exatamente Aqui neste local O motorista da caçamba Foi levado para o 28 de agosto Ele teve ferimentos leves E logo em seguida liberado Amaral Eu volto com você Obrigado Luciano Martins Com as primeiras informações De trânsito Deixa eu explicar Uma coisa para você Essa caçamba Vinha da ponte Rio Negro Carregada de barro Na chegada A avenida Brasil Tem um sinal É necessário Fazer uma curva Seja para ir no sentido Do centro da capital Seja para ir no sentido Da avenida Coronel Teixeira Ali na ponta negra É necessário Fazer uma curva O motorista tentou fazer a curva Não conseguiu Tombou Não estava em velocidade baixa Porque ainda que estivesse Em baixa velocidade Se fosse fechado Isso não teria acontecido Segura essa imagem aí Cristiano Volta aí um pouquinho Essa imagem Que o Cristiano Loureiro Está mostrando aqui Para a gente Para um detalhe Fica logo em frente Ao sinal É onde ficava ali Onde era Um local Utilizado por um estaleiro Uma fábrica de voadeiras Fica bem de frente O motorista tentou fazer a curva Não conseguiu E tombou Diz ele que foi fechado Eu não acredito Porque não é o primeiro acidente Nessa área Envolvendo veículos de carga Não é o primeiro Já teve pelo menos Desde a abertura da ponte Rio Negro Já teve pelo menos Uns 30 acidentes Envolvendo veículo pesado Carregado Nessa curva aqui É o motorista Que vai fazer a curva Está com excesso de carga Às vezes é tijolo Às vezes é barro E acaba causando acidente Fica preso nesse cruzamento E traz um transtorno enorme Para o trânsito Aí eu fico me perguntando Não basta o Manaus Trânsito Me dá a imagem Da fiscalização do Manaus Trânsito Não basta Chegar lá E tentar corrigir o trânsito Tem que fiscalizar Quais foram os motivos Que levaram o motorista A tombar esse caminhão A gente está falando De um acidente sério Se tem alguém do lado Certamente vai sofrer ferimentos Aliás, o motorista Ficou ferido O motorista do caminhão Ficou ferido A sorte É que era de madrugada E não tinha muita movimentação Não adianta Só noticiar aqui Eu queria trazer também Para você Meu telespectador De todos os dias Os motivos desse acidente Não basta dizer Que foi fechado Tá, mas foi fechado Estava em que velocidade? Olha só Tem as marcas aí Tem marcas na pista Volta essa imagem Cristiano Loureiro Para eu entender melhor Isso Volta aí devagar Faz todo mundo aí Voltar de... Aí Olha só Tem as imagens da pista Você percebe que o motorista Ali da ponta Olha Ele saiu Chegou aqui E quando chegou nesse ponto aqui Ele tombou Foi exatamente aqui que ele tombou Depois de fazer a curva Estava com excesso de carga Estava com a carga superior Aquilo que ele pode carregar São coisas a ser verificadas A manutenção estava em dia Tudo isso precisa ser visto Não basta simplesmente A gente noticiar acidente Recentemente mostramos aqui Um acidente com uma carreta Lá na zona norte da capital Que fez duas vítimas O contêiner tombou em cima de um carro Esmagou as pessoas E até agora Ainda não tem um laudo Que diga Olha A carreta Quebrou por causa disso Voltou por causa daquilo Precisa mais efetividade São 11 horas e 40 minutos Vamos mudar de assunto Vamos falar Já está pronta a Tatiana Sobreira Ou vamos falar do incêndio Coloca para mim imagens do incêndio No centro da capital Uma banca de revistas pegou fogo A polícia investiga Se o incêndio foi criminoso Olha só o que ficou reduzido O patrimônio de alguém Que trabalha em uma banca de revista É um absurdo Nós vamos conferir essa reportagem Na tela do agora E já já a gente comenta Solta aí Cristiano Na calçada O pouco que restou do incêndio Seu Cardoso Como é conhecido na área Ficou inconsolável Ao ver a situação da banca O local é alugado para ele Há mais de 25 anos A banca aqui é alugada Há muito tempo que o rapaz Me entregou essa banca Para me trabalhar Eu pago um alugado De quinto reais para ele Ainda não se sabe A causa certa Do incêndio Mas olha Nós podemos observar Que nesta parte Onde pegou fogo O material Ele continua resistente Sem qualquer sinal De arrombamento Já pela parte lateral A situação é diferente Olha Esta parte aqui Tem sinais De que foi vandalizada Segundo o proprietário Aqui da banca Assim que ele chegou No local Olha Esta parte Estava toda para fora E ele teve que bater Para dentro O pior de tudo É que não se tem Pistas de quem Poderia ter feito isso Eu não tenho a menor ideia Meu amigo Não tenho a menor ideia Mas eu acho que foi Um vandalismo Para me fazer isso aí A banca era a única Fonte de renda da família Para a dona Maria O jeito é trabalhar Mesmo nessas condições A gente vai procurar Sobreviver Abrindo essas portas Que Deus vai permitir Entendeu A gente vai continuar Trabalhando A gente vai desistir não A gente não vai desistir não A situação deixou indignadas Pessoas conhecidas De seu Cardoso Que passam pelo local Todos os dias É daqui que ele Tira o ganha-pão dele Isso é crime Quem é que vai Amparar ele agora? Ninguém O prejuízo de mercadorias Pode chegar Até 5 mil reais Separa para mim Cristiano Loureiro Separa para mim Aquilo que disse A dona Maria Separa aí Mas não pode ficar Desse jeito não Tem que ser investigado Tem câmeras do CIOPS Naquela área Que podem servir Para a polícia Identificar os responsáveis Por esse incêndio É para isso que se paga Tão caro Por esse tipo de monitoramento Para que se tenha Uma resposta efetiva No momento em que Há necessidade disso Nós estamos falando Do ganha-pão Do trabalho honesto De um vendedor De revistas Que teve a banca Vandalizada e queimada Esses responsáveis Por isso aqui Precisam ser Identificados E responsabilizados Precisam pagar por isso É uma questão séria E volto a dizer Tem câmeras do CIOPS Que podem fornecer As imagens Que sirvam de prova É fundamental Que isso aconteça É fundamental Que se tenha Essa resposta Solta aí O que disse a dona Maria Solta aí Para viver Abrindo essas portas Que Deus vai permitir Entender A gente vai continuar Trabalhando A gente não vai desistir não É a força de trabalho De uma amazonense Que não desiste mesmo Ainda que vítima de vandal De pessoas que só estão na rua Para fazer o mal Não vai desistir É por isso que a polícia Precisa dar uma resposta A essa mulher trabalhadora Aquele homem que chorava Porque teve todo o patrimônio Queimado por vândalos Quem é que são os envolvidos nisso? As câmeras podem fornecer Essa resposta E é isso que a gente pede da polícia 11 horas 43 minutos Vamos falar de comunidade Tem ligação Na tela do programa da comunidade Pela nossa linha verde 3307-3952 A ligação vem da Zona Oeste Compensa Alô, bom dia Alô, bom dia Melhora a comunicação Ricardinho Quero ouvir a comunidade Compensa que liga pra gente Pelo 3307-3952 A linha verde do programa da comunidade Alô Alô Alô, bom dia Melhora aí, Ricardinho Daqui a pouco a gente fala Com o telespectador São 11 horas e 44 minutos Na tela do programa da comunidade Vem denúncia da Zona Leste de Manaus Tatiana Sobreira e a nossa equipe Checam uma infraestrutura precária E risco a moradores do Nova Vitória Na Zona Leste É com você, Tatiana É isso aí, Amaral Da denúncia da comunidade Nós já estamos aqui na rua 3 de julho Do Nova Vitória Onde a gente já vai adentrar A casa dessas pessoas A denúncia veio daqui Dona Josilene disse Que já mora mais de 12 anos Aqui no local Mais de 15 famílias Estão sendo afetadas Quando a gente leu a pauta Pensou o seguinte Deve ser casas que estão À beira de barranco Mas não Detalhe muito importante Essa água que vem daqui Desse bueiro, Amaral Olha só o acesso Para a gente descer aqui Frank, tem até Um certo tipo de dificuldade Né, Franklin? O bueiro Que logo no início Que começamos A nossa participação aqui Mostramos Que o bueiro é lá em cima Vem daqui Da rua da Raquete Termina aqui na 3 de julho E desce em direção Às casas que estão lá embaixo Uma empresa veio aqui em 2010 Onde fez a retirada De algumas famílias Daqui do local E concretou com esses tubos Que levam para Um igarapé E também, segundo os moradores Para uma fossa Onde despejam dejetos Daí então O bueiro permanece E do lado aí, ó A gente percebe Que está comendo aqui as terras, ó Comendo a terra E está escavando Onde vai para a casa das pessoas Mas a gente vai falar Deixa eu dar uma descida aqui, Frank Vamos falar com algumas pessoas Que já moram aqui Resumindo Essa água que vai comendo aqui A casa das pessoas O alicerce de baixo E logo que a gente chega A gente já percebe Que a água Não para de cair aqui no local Absurdo, Amaral Vamos Vem cá, minha amiga Josilene Que chamou a gente É a senhora, né? Por que a senhora chamou aqui? Diz que 15 casas Estavam correndo risco Por quê? Por causa de custos de alagação Está caindo o barranco ali Se cair aquele barranco Por onde não vamos passar? Nunca tem como me passar Ali se cair essa escada E está caindo meu banheiro E está para cair Onde é a sua casa? Essa aqui A gente pode ir lá, dona Josi? Pode, sim Bora lá? Vamos entrar aqui na casa dela Saber Minha gente Mas antes Um detalhe Dona Josi vai entrando Um banheiro aqui, olha Está para cair em cima da casa dela Franklin Dá um detalhe aqui, ó O barranco todo Imagina isso com chuva É complicado Complicado É do mesmo jeito Toda vez que chove É do mesmo jeito E vocês querem uma resposta Até agora nada? Até agora nada Toma aí O agente está para apelar para vocês, né? Daqui a pouco, Amaral A gente vai entrar Não somente falar com dona Josi Mas também com outros moradores Devido à construção que tem aqui De ligação Dessas supostas fossas Que passam cruzando aqui Todo o bairro E a gente vai verificar Quais são as causas O que está causando Essa estrutura também aqui Para todos esses moradores Daqui a pouco Eu retorno com você, Amaral O que é a tração da Sobreira É um problema antigo Compartilhado por esses moradores Aliás, eu já estive nessa área aí Olha, ano passado No período do inverno Pelo menos três casas Desmoronaram Nessa área aqui Do Nova Vitória Eu estive lá Aliás, o cinegrafista Gato Juni Teve que andar em cima Desses canos aqui Para escapar de um cachorro bravo São onze horas e quarenta e oito minutos O problema continua o mesmo E está vindo outro inverno É um problema de infraestrutura Em uma área que foi invadida É uma área de invasão Mas aí tem uma questão muito séria Se permite que essas pessoas Estejam aqui há pelo menos sete anos Tem que fazer alguma coisa Para mudar esse retrato Retrato duro e cruel da vida De quem vive em áreas de risco Na capital amazonense São onze horas e quarenta e oito minutos Agora sim Três três zero sete três nove cinco um Linha vermelha do programa Da comunidade de ligação Que vem da Zona Oeste Compensa Alô, bom dia Bom dia Com quem eu falo? Carolina Marcondes Oi Carolina, tudo bem? Seja bem-vinda Obrigada Qual o motivo da sua ligação? É porque está tendo falta de energia Todo dia No mesmo horário Na compensa Nas principais avenidas da compensa E nas adjacências Isso está recorrente Eu queria saber o que está acontecendo Se vocês poderiam ajudar Para saber Porque volta Sai dez horas Onze horas E volta Só no meio da noite É complicado nesse verão Nesse calor Sem ar-condicionado Todo dia está acontecendo isso Carolina? Oi? Todo dia está acontecendo isso? Todo dia Todo dia Se não é desse horário das onze Às duas horas da manhã E todo dia Sábado Domingo Segunda Todos os dias Muito bem Obrigado pela tua ligação A produção já está com o dedo Ali no botão do telefone Ligando para a Amazonas Energia Para ter uma justificativa Aliás Na minha opinião Não tem justificativa para isso Não tem Mas a gente já está ligando para eles Obrigado Carolina Pela ligação Onze e quarenta e nove Tem mais telespectador Na linha do programa agora A gente sai da zona oeste Vai para a zona norte da capital Na linha verde 33073952 Alô Alô Bom dia Bom dia com quem eu falo Bom dia Joel Ô Joel Seja bem-vindo Qual o motivo da sua ligação Joel? Meu querido É uma reclamação A respeito da energia Também energia? Exatamente Lá vai e volta Intermitentemente E já queimou Dois ar-condicionado E a geladeira Aqui de casa Qual é a tua rua Aí na Cidade Nova? Avenida Guaraná Baixada Fluminense A Baixada Fluminense Na Avenida Guaraná Quer dizer que está direto Parece pisca-pisca E nem chegou o Natal, né? Exatamente Só hoje já foi e voltou Duas vezes É brincadeira, né Joel? Obrigado pela tua ligação São 11 horas e 50 minutos Não acaba Até o diretor aqui Que está falando Quem é que está falando aqui? O Cristiano Loureiro? Fala aqui, Cris Diga aí Campos Elíseos No sábado Pelo menos umas 4 vezes Energia E voltava É um problema generalizado Amazonas Energia Precisa corrigir isso E não é falta de notificação Que o telespectador Liga O consumidor A pessoa que está ali Sofrendo esse problema Liga para Amazonas Energia Pelo call center Aí A justificativa é a seguinte A atendente diz Senhor Desligue todos os seus E os eletrodomésticos Beleza O problema não é esse O problema não é desligar A pessoa não compra uma geladeira Para ela ficar desligada A pessoa não compra Um eletrodoméstico Para ele ficar desligado Meu amigo Isso não é justificativa Tem que resolver o problema Tem falha Está claro que existe falha A falha precisa ser corrigida Vamos lá produção Vamos perturbar um pouquinho Quem está ligando aí? Ingrid Eu pensei em Ingrid Que também era lá A nossa produtora Telespectador A Ingrid também está falando Aqui comigo pelo nosso ponto Eu pensei que a Ingrid Também ia reclamar Da falta de energia Na casa dela Mas não é isso não Né Ingrid? Anota aí então Quem está ligando Para a gente Quem está participando Pelo 8177 296 Anota aí Traz para cá Para mim Daniel e Daniele Do Japinha Aquele abraço Especial da equipe Do programa da comunidade Um alô especial Para o Denis Também está entrando Em contato com a gente Pelo WhatsApp O Denis é do Beco do Macedo É isso? E para a Raquel Da Compensa também Todo mundo entrando Em contato com a gente O Henrique também Lá do Emoal Alô Henrique Aquele abraço especial Tem foto dessa gente? Tem foto desse pessoal todo? Daqui a pouco A gente mostra a foto 11 horas 52 minutos Vamos fazer um intervalo? Está na hora do intervalo? Então vamos fazer o seguinte A gente chama o Geraldo Campelo Hoje recepcionalmente Trazendo as informações Do Amazonas da Sorte Alô Geraldo Valeu Amaral Obrigado Olha nesta semana O Amazonas da Sorte Traz a grana dos seus sonhos E também A sua mudança de vida Então pega e sela E faz torcida Roda o VP Aqui tem a grana Dos seus sonhos E também A mudança de vida Então pega e sela E faz torcida 100 mil 100 mil 100 mil reais 100 mil 100 mil 100 mil reais 100 mil reais Só no quarto prêmio Do Amazonas da Sorte Comprando você cede O direito de resgate A casa vida Em ações sociais 100 mil 100 mil 100 mil reais 100 mil reais Só no quarto prêmio Amazonas da Sorte Sua felicidade é aqui Já pensou? 100 mil reais Só no quarto prêmio Já vai fazendo a sua torcida Neste domingo Você pode ganhar 100 mil reais Só no quarto prêmio Você ainda pode ganhar 8.300 reais No primeiro Segundo E terceiro prêmio E atenção É muito importante Que ao pegar e sela O seu Amazonas da Sorte Você preencha corretamente O cupom do título Coloque seu nome completo Número do telefone E endereço Legíveis Se você tiver qualquer dúvida Quanto aos sorteios Ou quer ser um vendedor Do Amazonas da Sorte Entre em contato Com a nossa central de atendimento Ligue 4023871 Pegue e sela Seu Amazonas da Sorte A sua felicidade É aqui Vai lá, Marão Muito bem São 11 horas e 54 minutos Alô Seu Cristiano Loureiro Estava aqui averiguando Rapaz Aqui por trás Desse monitor Vai ter um negócio aqui estranho Acho que tem um passarinho Fazendo um ninho aqui Viu Fica ligado aí Eu acho que tem um passarinho Fazendo um ninho Aqui atrás Do monitor Do programa da comunidade Olha, rapaz Coisa séria São 11 horas e 54 minutos Sério mesmo Deixa eu falar uma coisa pra você Me dá imagens do condomínio Aqui na tela, diretor Coloca aqui Segura essa imagem Em menos de dois dias Essa é a segunda notificação Desse tipo Assalto a condomínio Tô lembrando Porque tivemos No fim de semana Um assalto Seguido de sequestro Lá num condomínio Da Zona Oeste da capital Na Estrada da Ponta Negra O Condomínio Europa Um empresário E a família Foram mantidos reféns E por assaltantes Que entraram Sem se identificar É claro Furaram o bloqueio Do condomínio E conseguiram ter sucesso Nesse assalto Aqui Neste condomínio Também na Zona Oeste da capital A situação foi ontem à tarde Também bandidos armados Entraram no local E tocaram o terror São 11 horas e 55 minutos Vamos acompanhar a reportagem Na tela e já já A gente comenta Solta aí, diretor Os homens entraram Neste condomínio Na estrada da Marina Tauá No Tarumã Zona Oeste Por volta de uma e meia Da tarde Dois deles chegaram Em um carro Na portaria E se identificaram Como moradores Na sequência Avançaram Derrubaram os cones E seguiram no sentido contrário Lá dentro Se encontraram Com outros dois Que haviam pulado o muro Que fica na parte De trás do condomínio O mato Que esconde o muro Pode ter facilitado A entrada dos assaltantes Como não encontraram Casas abertas Desistiram do assalto Graças a Deus Não aconteceu nada Não levaram nada E infelizmente Só não pôde Ter êxito Na questão da prisão Desses mediantes Na saída Os quatro homens Ameaçaram Agentes de portaria Um morador Percebeu a ação Dos bandidos E seguiu em perseguição Mas não conseguiu Alcançar Eles fugiram De carro Pela avenida Do turismo O condomínio Tem câmeras de segurança Mas os equipamentos Não estavam funcionando O caso foi registrado No 19º Distrito Integrado De polícia Também na zona oeste Faltam as pistas Faltam as pistas Que levem A esses assaltantes E é por isso Que a polícia Precisa correr O condomínio É equipado Com câmeras de segurança No entanto Não estavam gravando Aí não adianta nada Investir em equipamento De segurança Se não funciona O condomínio Tem que cobrar Agora da administração Que resolva esse problema Porque com essas imagens Seria possível Identificar os assaltantes São 11 horas 56 minutos Ou agora faz uma pausa E você que está aí Do outro lado Fica ligado com a gente Porque daqui a pouco Tem muito mais informação E comunidade Para você Até já Tchau 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 Tchau